Com palavras, não sei dizer E a nossa homenagem vai para uma pessoa muito especial E assim, está completando mais uma vida que recebe agora com a mensagem de homenagem Passa o tempo, passa seus anos, a vida vai passando do pé Mas você continua maravilhosa, continua perfeita e muito especial É seu aniversário, é seu dia, parabéns Que em cada mundo, em cada estrada, você encontra um novo sonho, uma nova esperança Que Deus continue fazendo em você um dia inigualável Que a vida seja um instante de fé e sorte Que o seu sorriso nunca falte E venha sempre cantar o seu olhar iluminado Que você continue firme e forte para vencer todos os obstáculos da vida Parabéns, te admiro muito E acho até que não existiria ninguém igual a você É isso mesmo Cante, abra os braços, seja feliz O mundo está aí e você tem tudo o que o seu coração desejou Tem vida, tem amor, tem sonhos Tem um sorriso novo a cada instante E tem também um Deus cheio de poder e glória Parabéns, tia Nunca se esqueça que eu te amo muito E que este dia é muito especial para você quanto para mim também Te adoro, feliz aniversário De sua sobrinha, ela e eu E de suas filhas, Iracir Socorro, Edilma, Edilza e Conceição Parabéns, Iracir E que esta data, senhor Pita, por muitos e muitos anos É o que todos nós lhe desejamos Feliz aniversário Parabéns, parabéns 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 Amém Vamos cantar uns parabéns. Vamos cantar uns parabéns. Vamos cantar uns parabéns.